Hum, qual o futuro de Marília Mendonça, das músicas da rainha da sofrência? Todo mundo aguardando uma resposta de Dona Ruth, mãe da Marília, e parece que essa resposta chegou. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi gente, após a morte de Marília Mendonça, na última sexta, muita gente ficou interessada em saber qual o futuro da turnê, as patroas. Bom, de lá pra cá, renderam muitos elogios à força de Dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça, que vai tomar conta do Léo e do Murilo Ruf. Pois é, Maraíza foi às redes sociais e falou, de todas as mulheres que já conheci nessa vida, a senhora é, sem dúvida, a mais forte delas. A Marília sempre me contava a história e, mesmo com uma infância difícil, a senhora foi uma vencedora. Consegueu criar, educar seus filhos como uma leua, guerreira, trabalhadora e sempre sendo exemplo pra ela. Pois é, mas a notícia boa para os fãs da Marília Mendonça é que, se depender, por enquanto, da Dona Ruth, a turnê, as patroas, vai continuar, mesmo sem a Marília Mendonça. Mas a gente sabe que ela vai estar lá, indiretamente, e Maiara e Maraíza vão levar a música da Marília pelo Brasil e também pelo mundo. Muita gente ficou feliz, Dona Ruth só postou uma música, um vídeo, relembrando um pouco de Marília Mendonça. A gente vai aproveitar, vai fazer um vídeo especial com uma música linda pra Marília Mendonça aqui no Bloco Social. Então, você que gosta da Marília, vai ter as patroas. Bloco Social, tchau, tchau!